Ai, 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 ai Cor da safada, cara de bobinha Tava me dando direto, quase destruiu minha vida Piranha, gostosa, cadela Carol bandida, cachorra, maquia velha Me apresentou a família, me levou na casa dela Preparou o assopão, me botou no ritmo dela Controla novinho, respira Vai sentindo e é pressionando Minha buceta não só pica Sustenta o caralho, respira Vai sentindo e é pressionando Minha buceta não só pica Não beijar minha boca Sem palhaçada, sem conversa paralela Eu só quero pirocada Eu te uso Você me usa, não estraga meu tesão Me fode, me fode, me fode, filha da puta Me fode, me fode, me fode, filha da puta Me fode, me fode, me fode, filha da puta Por da safada, cara de bobinha Tava me dando direto, quase destruiu minha vida Piranha, gostosa, cadela Carol bandida, cachorra, maquia velha Me apresentou a família, me levou na casa dela Preparou o assopão, me botou no ritmo dela Controla novinho, respira Vai sentindo e é pressionando Vai sentindo e é pressionando Vai sentindo e é pressionando Minha buceta não só pica Minha buceta não só pica Minha buceta não só pica Sustenta o caralho, respira Vai sentindo e é pressionando Vai sentindo e é pressionando Vai sentindo e é pressionando Minha buceta não só pica Não beijar minha boca Sem palhaçada, sem conversa paralela Eu só quero pirocada, eu te uso, você me usa, não estraga meu tesão Me fode, me fode, me fode filha da puta Eu só quero pirocada, eu te uso, você me usa, não estraga meu tesão